Um símbolo de Curitiba. E olha que ser ícone de uma cidade repleta de parques e monumentos não é tarefa das mais fáceis. Mas o prédio histórico da UFPR na Praça Santos Andrade carrega tamanha honraria, simbolizando o surgimento da primeira universidade do Brasil. A sede histórica da Universidade Federal do Paraná começou a ser construída em 1913, um ano após a fundação da então Universidade do Paraná. Vocês sabiam que o aspecto original da construção tinha contornos bem diferentes da fachada branca atual, com as suas largas colunas em estilo neoclássico? Pois é. O projeto inicial era bem eclético, abrigando vários estilos arquitetônicos. A estrutura da época tinha apenas um bloco de cinco andares e era reconhecida pela imponente cúpula central de inspiração francesa. Dizem que esse formato foi adotado para a construção de um observatório astronômico. A nova construção seria inaugurada em 1914, mas teve a sua conclusão dois anos depois, e quando todos os espaços do edifício foram ocupados, alas laterais foram adicionadas, além do alargamento da estrutura para receber o curso de Medicina em 1940. Foi nesse momento que o prédio histórico, inicialmente pintado em cor de rosa, a moda francesa, foi inteiramente revestido de branco. Agora Curitiba era a cidade universitária, a Atenas brasileira ou a Coimbra brasileira, e a capital do Paraná ganhava uma projeção nacional. A fachada atual veio com a federalização da universidade, em 1950. Um grande aporte de investimentos públicos trouxe uma nova ampliação do prédio histórico, com a criação dos novos campi. A edificação foi totalmente repaginada no início da década de 50, passando a ocupar uma quadra inteira. A cúpula foi removida e a escadaria circular foi substituída pela atual. A transformação da fachada trouxe um estilo imponente e monumental, que sempre deixa a sua marca bem no centro da cidade. Em 1999, o prédio histórico da UFPR foi escolhido pela população curitibana como símbolo oficial da cidade, decisão que foi oficializada em lei pela Câmara Municipal de Curitiba. Em 2012, ano do centenário da UFPR, o prédio histórico recebeu uma nova reforma. Dessa vez, o telhado foi trocado e a fachada voltou à cor branca dos anos 40. Atualmente, o prédio histórico hospeda o setor de ciências jurídicas e o departamento de psicologia da universidade, a pró-reitoria de extensão e cultura com os espaços dedicados aos seus grupos artísticos e museus universitários, a pró-reitoria de graduação e educação profissional e a superintendência de inclusão, políticas afirmativas e diversidade da universidade. O tempo passa, mas o prédio histórico da UFPR sempre é a referência quando o assunto é o compromisso com a educação pública e de qualidade.